Quem é que não gosta de ver as suas fotos e os seus vídeos, você revisitar todos aqueles momentos importantes? Na dica de hoje eu vou te mostrar como é que você faz um vídeo com as suas fotos, bem animado já com música, sem te dar nenhum trabalho, o negócio já está pronto aí no seu iPhone, eu vou te mostrar. E a segunda dica é que a gente vai ficar só ali na telinha do iPhone, vou te mostrar como é que passa ali, para a televisão. Eu sou Marília Guimarães e você está me tendendo iPhone. Vamos lá? Abra o seu aplicativo de fotos, porque é nele onde tem todas as suas fotos e todos os seus vídeos, certo? Então observe que aqui embaixo você tem uma opção chamada álbuns, você vai tocar nela e dentro dos álbuns quando você começar a deslizar você vai ver que tem vários álbuns já criados e outros que você vai dizer, não fui eu quem criei. E principalmente, o que eu quero que você observe é esse álbum aqui que tem pessoas, porque agora com a iOS 17, além de o seu iPhone reconhecer todos os rostinhos de pessoas que você já em algum momento da sua vida, você fez fotos, quando você abrir aqui você vai ver, nossa, você vai ver que ele também vai identificar agora os seus animais de estimação, como um cachorro e um gato. Então você vai ter também a fotinha deles aqui reconhecidos. E agora vamos para a segunda parte da dica, olhe o que é que a gente vai fazer, porque eu te disse que esses vídeos animados com música e tal para fazer aqueles efeitos, eles já estão prontos aí no seu iPhone. Vou dar aqui um exemplo para você. Vou tocar aqui nessa imagem de Meg, que foi a minha cadelinha que não está mais aqui neste planeta, está em outro universo e eu vou exemplificar com ela aqui para você. Abri e o meu iPhone já está me mostrando aqui várias, várias fotos de Meg, como também vídeos. E se eu quiser ver isso de uma forma mais bacana, animada, já com a música, como eu te disse, está vendo que aqui em cima tem esse símbolo de play? Quando você tocar em cima desse símbolo do play, olha o que é que vai acontecer. Uma memória, você já está escutando música, as fotos já vão passar, já vão ter animações, tudo que tem direito. E você não fez nada, o seu iPhone já fez tudo sozinho para você. Quando você der um toque e aí você vai ter ali em cima, no canto superior direito, três pontinhos. Você vai tocar em cima desses três pontinhos e então você vai escolher a opção AirPlay. Quando você fizer isso, todos os aparelhos, se a sua televisão já tiver o AirPlay, que hoje já é muito comum de você encontrar essas Smart TVs com essa opção do AirPlay e a sua TV, o nome dela vai aparecer aqui. Então você vai tocar em cima e com um passe de mágica, olha quem vai aparecer ali na minha TV. Ah, gente, você não é possível! Apareceu! Vou vir aqui até mais um pouquinho para você ver. Olha só quem já está lá. As fotos de Maggie. Isso daqui é um sucesso quando você está em um jantar. Imagina você em um jantar mostrando todo mundo ali, que fez uma viagem, reunindo as amigas, a família. Peraí que eu vou colocar aqui um negócio para todo mundo ver. Quem é que não gosta de parar para ficar olhando as suas fotos e reviver aqueles momentos com as pessoas especiais para você, certo? Então, não vamos parar por aqui. Essa é a primeira parte. A segunda parte é o seguinte, com os seus álbuns já criados, eu vou cancelar. Vamos parar com esse AirPlay. Vamos voltar aqui para a nossa dica. E aí, o que é que você vai fazer? Quando tocar mais uma vez em álbuns, você vai retornar para a sua tela principal dos álbuns, certo? Observe que aqui, se você tem algum álbum já criado, se você ainda não sabe como é que cria os seus álbuns, por exemplo, você tem um aniversário, você criou o aniversário do seu netinho, você criou um álbum e colocou as fotos, ou então de uma viagem que você fez em grupo lá em janeiro de 1998, por exemplo. Imagine os álbuns que você pode criar. Um álbum do seu netinho, com todas as idades dele. Você cria um álbum com o seu netinho e coloca todas as fotos que você tem nele. Imagine só, eu já estou te dando várias ideias. E se você ainda não sabe como criar esse álbum aqui, no aplicativo Iaimarília, no canal do YouTube, do Entendendo o iPhone, procure por este vídeo que você vai achar como é que você cria esse álbum. Então, com o álbum já criado, já vou pegar aqui um feito. Eu vou tocar nele. E quando o meu álbum estiver aberto, o que é que eu vou fazer? Vou tocar nos três pontinhos que estão no canto superior direito. E assim, observe que eu tenho aqui a opção para reproduzir vídeo da memória. Vou tocar nele. E então, mais uma vez, quando eu tocar em cima do vídeo, eu tenho os três pontinhos lá no canto superior direito que eu vou tocar de novo. Vou escolher agora a opção que você já sabe. Airplay. Vou escolher o nome da minha TV. E aqui está, olha o que é que vai acontecer. Dessa vez foi mais rápido, viu? E assim, você viu como é que você pode fazer as suas memórias, reviver esses momentos rapidinho, de uma forma muito prática, sem você perder tempo criando e todo mundo ali na sala visitando aqueles momentos especiais com você. Por hoje é só e até a próxima. E aí Próximo.